Minha vida de ilusão, conta mais ninguém precisa Que a saudade se eterniza dentro do meu coração Minha doença é paixão que me ataca diariamente Não tem método inteligente que cura essa infirmidade Sofro sentindo saudade como se fosse um grande Todo momento eu me altero com a saudade que sinto Meu peito é um labirinto do mundo negro e austero Recaio e me recupero e adoeço novamente Me torno convalescente e outra vez a dor me invade Sofro sentindo saudade como se eu fosse um doente Sinto saudade da vida que vive na minha terra Do meu velho pé de serra, da minha antiga guarida Da minha mamãe querida, de pai, de primo e parente Do meu antigo ambiente, da velha propriedade Sofro sentindo saudade como se fosse um doente No cérebro nem no ouvido, nem peça sobressalente Minha dor é diferente, ninguém sabe a qualidade Sofro sentindo saudade como se eu fosse um doente Tenho saudade no peito, posso sempre essa virtude Em tudo eu tenho saúde, mas a saudade é sem jeito Me embosca num peito estreito, sempre vivo em minha frente Já estou impaciente, levo da cruz a metade Sofro sentindo saudade como se fosse um doente A minha dor acontece todo dia e toda hora Que esta dor vai embora, mas depois aí aparece Que doutor ninguém conhece este ser nem este ente Não há quem quebre a corrente desta fera que me invade Sofro sentindo saudade como se eu fosse um doente Quando a saudade me laça, remete, não adianta Guaraná seja elefanta, vou me vingar na cachaça Depois que o porra e passa, sinta as pedras do diferente O remédio é café quente, o carro é da caridade Sofro sentindo saudade como se fosse um doente Mais um amigo da gente chegou no nosso feste É nossa amiga Edivaldo, ainda que seja do fim Que quer se fale das coisas do sertão de Tabetu Aonde Pedro Amorim e por lá possui um local Se lembra Jacinto e João são os filhos de Vital Que também daquela terra foi poeta natural Que é que eu falei animal da terra onde foi criado Que cante um pouco de tudo do sertão do seu estado Da água que molha a grama, viseu que come a rama E resíduo que serve ao gás Quer que fale no roçado onde crescem os vegetais No carreiro de formiga que o formigueiro faz Os animais inocentes, uns atrás, outros na frente E os na frente e outros atrás Quer que fale ainda mais num carrapato, um besouro Que vem em forma de perna e quer pra se abrigar no couro Quase quebam quem tem asa, não paga aluguel de casa Mas mora em cima do touro Quase quebam quem tem asa, não paga aluguel de casa Quase quebam quem tem asa, não paga aluguel de casa Quase quebam quem tem asa, não paga aluguel de casa Quase quebam quem tem asa, não paga aluguel de casa Em cima, aranha No carreiro da foliga, no trabalho da aranha Que costura, peça e filha, trabalhando todo dia Sem saber quanto é que ganha Lembra o vento que assanha a pluma do algodão O rato que se esconde em um monte de feijão A pedra que faz carrasco E aí a fundura do casco da força do barbatão Quer que fale no barrão, quer quem vive no chiqueiro No galo que sobe cedo e é quem acorda primeiro Cantando de vivo aberto é o relógio mais certo Que o dono tem no puleiro Quer que fale no arceiro que o dono da roça fez No ovo deixado só que é para servir de dez Pala que cobre a cabana Enrola de jitirana Enchendo o coxo da reis Quer que se fale talvez no pequeno punaré Que sabe tirar a isca do quichol do mundé Além de saber tirar ainda A tira de rodar Para a pedra ficar em pé Que fale no punaré Que lá na pedra se deita E naquele rato pequeno Chamado de nova seita Na duvilha com a canga Que é para não entrar na manga Que a cerca não viva o pé Na borboleta tem feita a rosa que tem na planta Que se transforma em lagarta Tem um poeta que canta Tu és vida pra viver E ninguém não sabe dizer De qual maneira se põe Que fale na governanta da fazenda que eu apuro Que fale no mel de engenho Quase como mel de furo Que é um pitisco raro Que no tacho ele sai claro O mar do prato viva escuro No peba do casco duro Que é quem mergulha na fronte Sente quando o cão fareja Quando um ladroto responde Seu lugar é o deserto Se pica um caçado perto Caça um buraco e se esconde O rim voa como um bonde Putando as pernas pra frente Que fale no puxa puxa Um alfim indiferente Pra criança ver que é ruxo E quanto mais a gente puxa Mais dói no dente da gente Que que fale em serpente Que rime de ofender E no pequeno pede Pega pinto Que o pinto sabe prender Prende a marra Deixa certo E a galinha roda perto Sem ter mais o que fazer Prende a marra Que é que se fala em carão Que é um pássaro cantador Que ele sabe adivinhar O inverno e o calor Que além de adivinhar Pois tem o dom de pescar Pois tem o dom de pescar Em qualquer poço que for Que fale no corredor Que é longe da vazante De um lado e de outro Tem roça e da casa fica distante Que é quase o meio de vida E frear a bosta corrida De cinco e meia por diante